E já está na cadeia a quadrilha que em menos de meia hora assaltou três estabelecimentos comerciais em Aracatuba. Um dos locais já foi alvo de assaltos 18 vezes. Uma das ações foi flagrada por câmeras de segurança. Os assaltantes chegam armados e encapuzados e ameaçam os funcionários. Em seguida vão direto ao caixa. Em menos de um minuto eles fogem levando aproximadamente 400 reais. Esta sorveteria também foi alvo da quadrilha. A proprietária que prefere não ser identificada passou pelo susto pela segunda vez este ano. Eles chegaram abordando o rapaz que estava aqui e pôs o rapaz no chão. E já abordou minha filha também. Eu estava na cozinha e já foi aquele terror. Falando que ia matar todo mundo aí, se não arrumasse o dinheiro. E já foi diretamente no caixa e já foi em outro lugar também. Pegaram tudo e foram embora. Essa não foi a única ação dos criminosos durante a noite. Em cerca de meia hora eles roubaram outros estabelecimentos. O detalhe é que esses locais já foram alvo de criminosos em outras situações. Entre eles está a sorveteria aqui na zona norte da cidade, que já foi assaltada 18 vezes. Seu José, dono do local, diz que sempre trabalha com medo de ser surpreendido a qualquer momento. Acostumei praticamente toda hora da impressão que eu estou esperando o cara chegar. O Fernando tem um restaurante bem em frente à sorveteria e vive preocupado. Mas tenta não despertar a atenção de bandidos. Estamos sempre em alerta, né? Total, uma pessoa que chega aqui meio, como se diz, desavisada, a gente sempre estamos em atenção. E sempre em contato, né? Um com o outro, os lojistas aqui, nós fechamos aqui. Estamos sempre se comunicando um com o outro aqui, próximos, né? Para fazer também uma ação preventiva entre nós aqui. A quadrilha foi rendida momentos depois pela polícia militar. Os quatro homens estão presos e todo o dinheiro e os objetos roubados foram recuperados. As três vítimas foram passando características cada vez mais fechando o cerco, né? Cada vez mais específico, então foi possível localizar esses indivíduos. Então não reaja, mantenha calma, preste bastante atenção nos detalhes, na roupa, nas características físicas do indivíduo que está cometendo o delito, para passar para a polícia militar maior riqueza de detalhes, para que nós consigamos fazer um policiamento mais específico, mais restrito, em busca desses autores. Carregar a pedra e trabalhar, ninguém quer. O nego quer as coisas fáceis. Então, se eles fossem trabalhar, eles evitariam agora, com três assaltos, quanto que eles vão pegar de cadeia aí? Não era muito melhor trabalhar do que fazer isso?